Vamos para Florianópolis! Daqui a 6 horas, a gente vai passar primeiro em Curitiba. É, Curitiba. E depois de Curitiba, nós iremos para Florianópolis. E aí, Dudinha? Primeira vez em Florianópolis? Uhum. Vou te falar, então vai ser a sua primeira vez na região sul do país, Santa Catarina. Está preparado? Menos 52 graus. Você vai aguentar entrar na água? Vamos ver na hora, hein? Está gravado. Tá bom. E a gente volta com vocês quando a gente chegar, hein? Depois de Curitiba, Florianópolis e a gente volta pelo mesmo caminho. É o último passo da viagem de 4 dias. Com música, né? Para ficar mais animado. Pera, 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 pera. Então, estamos saindo agora. 5h58. A previsão, Lucas, era para sair que horas? Que você tinha dado a sugestão. Qual era? 4h da manhã e agora é 5h. 5h58? Uhum. E a gente vai chegar lá 3h58. A gente chegaria lá 3h58, só que a gente vai fazer uma pausa e essa pausa pode acabar demorando mais. Acho que a gente vai chegar lá 4h30. Tá. A gente volta com vocês quando a gente dar uma pausa. Beleza. Vamos nessa. E a gente vai chegar às 11h. E a gente vai chegar às 11h para parar, né? Em 500 metros. Aí a gente vai voltar para vocês. Para continuar na Avenida Marginal Direita do Tieto. Tchau. 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 E da última vez que eu vim aqui, também tinha o cheiro da minha vó. Deixa eu ver se eu vejo novamente. E estava fechada. Vou entrar, tá? Com todo respeito. A gente tem aqui nossa senhora, Jesus Cristo, o São Jorge e a mãe associa bastante comigo. Então estou aqui para agradecer, tá? Obrigado Deus aí por tudo, sempre, e por essa proteção de hoje especial para a viagem que seguir. Vamos nessa. Vamos ver como é que está o povo aqui, se está acordado, se está dormindo. Boa, você estava dormindo de boca aberta. Te amo. E vamos nessa, vamos continuar a viagem. Siga na direção leste para a BR-116. Sim, senhor. Continue na BR-116 por 46 quilômetros. Vamos nessa. Chegamos no Jardim Botânico de Curitiba. Não é tão fácil achar a vaga, mas a gente conseguiu achar na primeira volta. E agora vamos dar um passeio, porque o solzinho está legal. E a gente vai tomar um pouquinho de sol e vitamina C para dentro. Vitamina C, não, não sei se vai ser D. D, de dado? Então vamos D de dado aí. Valeu, vamos nessa, vamos ver como é que é. Agora a gente já conhece em parte, mas vamos passear para tomar esse sol aqui que está show de bola. Uma coisa muito importante aqui no estacionamento é que tem vários aplicativos que você pode utilizar para pagar o estacionamento. Eles não têm aquela maquineta comum, nem o papelote, então é um estacionamento digital. Acabei de fazer o processo agora com o app direto, no meu caso, do Android, da loja do Google Play. Fiz a instalação, fiz o pagamento, cadastro tudo certinho com a placa do carro e o modelo. E o pessoal aqui da agência de trânsito já confirmou que está tudo ok. Eu vi algumas pessoas sendo multadas, então eles realmente rodam recorrentemente aqui. Então fica atento, faz o cadastro o mais rápido possível, porque senão você vai levar uma multa de graça, já que o estacionamento aqui é R$3 ou R$6, dependendo da quantidade de tempo, tá? Não esquece disso, porque eu vi gente sendo multada, não vacila não. Mas de forma geral foi bem fácil, bem tranquilo e vamos lá no Palácio de Cristal agora dar uma olhada. O que você achou da ponte? Eu achei bem legal. E aquela ideia de ter uma mulher segurando o bebê, o que você achou? Você se lembrou nesse momento assim? É mais decente na sua vida? Não. Mas tipo, tem pouco tempo que você era assim também, pequenininho, que nem o bebê ali. Pior que eu lembro, mas... Mas ó, parece até a sua mãe e você, ó. Parece não. Até que parece, mas não. E aí, como é que está sendo a sua sensação de adentrar o jardim aberto pela primeira vez? Se não estivesse ninguém aqui, eu saí correndo como se fosse uma perseguição sem fim de mim, porque não é bom. Boa ideia, cara. Rapaz, precisamos fazer isso. A gente pode fingir que uma planta assassina queria atacar a gente. Olha isso. Podia usar esse som como você no ataque da planta assassina. Tipo, me deixaram pra trás, né? Mas a gente pode, tipo, sair correndo e gritando também, todo mundo corre e aí a gente usa como se fosse proposital, tá ligado? A gente está planejando um vídeo aqui e a gente acabou de sair da escultura que a gente está planejando. Um vídeo de terror. Então, a gente agora está descendo. Eu não sei pra onde que a gente... Para o infinito e aonde? Deixa eu ver. Tipo Buzz Lightyear. Jardim... Jardim das sessões. Sem sessões. E o que é que acontece quando você entra nesse jardim? Prepare-se seus sentidos. Nos próximos dois metros, você vai entrar em contato com texturas, formas e aromas em uma incrível experiência sensorial com a natureza. Vamos nessa? Vamos. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos. Gente, gente, a gente está planejando uma coisa para o vídeo de terror daqui. Tipo, a parte 2 e tal. Vamos ver, a primeira sensação aqui, ó. Aqui, nessa primeira planta. Ela chama orelha de lebre. Toca nela para ver se parece uma orelha de lebre. Toca nela para ver se parece uma orelha de cachorro para mim, mas, meu Deus. Ai, que delícia. Ai, parece mesmo. Pega aí, Dugia. Parece. Aqui, ó. Quero ouvir. Nossa. Já sei uma ideia. Já sei uma ideia. Pausa aí. Para ninguém saber. Diga aí, o quê? Qual é a sua ideia? Está gravando aí. Não, mas pode ir, já dito, vá. Tipo, a gente precisa ver todas as plantas. E aí, quando a gente ver todas as plantas, a gente, tipo, tem que enxergar para ver se tem um papel escondido. Parece daquele de mandagascar se fosse grande, né? Eu tenho uma dessas na casa. Aqui, ó. Aqui, ó. Meu Deus, Toca, Samambá e Esplêmo. Esplêmo. Nesse vídeo. Ó, olha ali. Está vendo aqui, ó? Uhum. O peixe passando lá, ó? Está vendo ali o peixe passando lá, ó? Não. Amarelo. Ai, nossa. Bota a mão para baixo, assim, primeiro. Lá? Eu não vou fazer isso. Para baixo aqui, estou fazendo, não tem nada. Para baixo. Aqui, ó. Lá. Abaixo não acontece nada, está vendo? Agora, só toca assim para você ver, ó. Está vendo? Ó, marcando meu dedo. Está vendo? Então, assim, machuca. É, deixa eu te dizer. Eu já estou procurando os papéis, eu não estou achando os papéis. Os papéis são mais difíceis. Porque os papéis não existem ainda. Porque o pessoal passa e limpa os papéis do chão, entendeu? Vou ler aqui, quantas pessoas? 13.281. Agora, nós teremos a... E eu serei o oitagésimo terceiro. Sabia que tem um prêmio para oitagésimo terceiro, sabe qual é o prêmio? Parabéns, esse é oitagésimo terceiro. Então, eu ganhei o... Parabéns, você... Você ganhou o primeiro, parabéns, você foi oitagésimo primeiro. E... É honra o mérito. Você ficou em terceiro lugar. É, terceiro lugar da oitagésima posição. Não, foi a Duda que ficou em primeiro. Não, a Guda ficou na posição zero. Ela foi a zero, você foi o primeiro, sua mãe é o segundo, eu fui o terceiro. Pelo menos não teve nenhum quarto, né? Não. Porque seria ruim. Ah. Quarto não ganha troféu. Ó, a gente agora vai para o salão de exposições. Vamos nessa? Vamos nessa! Ah, vamos nessa! É um meme. Como é? Como é esse meme? O celular viu? Só para mim ou meme? Faz assim, vai fazendo um pulo. Você vai dar um pulo e quando você cair no chão eu corto e boto o pulo lá. Vá. Um, dois, três e pula. Um, dois, três e... Não, foi muito rápido. Você tem que pular para cima só, não para frente. Um, dois, três e... Fala! E aí? Foi rápido, hein? Teletransporte? Eu vou fazer o meu teletransporte. Porque eu já sei como vai ser seu design. Show de bola. Como é que vai ser? Me diga aí. Me antecipe. Eu não consigo... Tipo, eu só consigo falar no desenho, tá? Ah, é tipo assim, é momento criativo, né? Não, tipo... Viagem artístico. Você sabe que vai ter que ser no seu celular mesmo, né? Vamos nessa. Se o celular aguentar, a gente faz. Que tipo... Você vai ter que passar para a câmera e você vai ter que passar para o seu canal. Tá bom. Porque aí... Porque o celular tem um negócio direto para o YouTube. Então tem um negócio de compartilhar. Aí você aperta lá e vai para o YouTube direto. Tá, beleza. A gente chegou então na partezinha onde tem os... Negócios. É, lembrancinhas. Gente, não compra nada aqui que eles só querem manipular. Não, não diga isso. É um trabalho tão bem feito. Olha isso. A gente tem vários desses em casa. Já é um trabalho muito bem feito. Sabe quando as maiores coisas que tem é o valor e o trabalho artesanal da pessoa. Você não fez o seu arte, a sua ilustração, é um trabalho também artesanal. É igual. Imagine se todo mundo comprasse o seu. Não seria o show de bola? Não. Não. Não? Eu não deixaria. Tô zoando. Tá, eu deixo. Não. 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 Você vai deixar ela dormir na sua cama junto com você também não, né? não. É isso aí, cara. É isso aí. É algo bem diferente. Porque eu tenho meu quarto, né? É. E eu não uso. Então, parti o capivara. Capivara? A capivara, na verdade, come capim e também capim e com frutas mesmo. É capim e também capim e também capim e também capim e capim amarelo. E a capivara que tá de dieta, come o que? Capim amarelo. E a capivara que não está de dieta. Comi pizza. Passa um grande ali, vô. Mas o meu dedo é muito seco pra ele. Se vocês estiverem estranhando que eu e ela estamos com essas roupas, porque a gente saiu às 5 horas da manhã. Então, por isso mesmo, não estranhei por causa das roupas que eu e ela, a gente tá vestindo. Não, 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 nada. Uma das coisas mais incomuns no último parque que a gente visitou, era a quantidade de galinhas que tinham. Só uma grama não nunca. Entrou um pé na sua grama? Não tem muitos animais domésticos aqui. Não tem muitos animais domésticos, né. Não sei nem se é permitido Não vi nenhum, então pode ser proibido É Porque a gente não encontrou nenhum dejeto De animais Tipo animais exóticos Ou coisas Galera, é isso, esse foi um passeio Bem breve aqui com a galera No Jardim Botânico De Curitiba A gente viu ali algumas coisas, algumas plantas E valeu a pena O passeio pode ser um pouco mais devagar Um pouco mais atencioso, alguns detalhes Mas como está de passagem Por enquanto foi só isso, a gente se vê lá em Florianópolis Vamos nessa que tem muita estrada ali pela frente É, a gente chegou em Florianópolis E agora vamos ver se Será um lugar legal ou se é furada, né? Aham, depois da gente Arrumar as nossas coisas A gente vai pra praia De água doce, Lagoa Sim E a gente volta com vocês lá É isso aí, vamos nessa então Primeiras impressões da casa Vamos num corte Faça as honras Vai lá, apresenta a casa lá, vai Gente É o Kitnet 5 Ele fica aqui bem na entrada Olha, dá pra ver a praia ali A praia de água doce É E aí? Tcharam Ó, 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 ó Eu vou dormir na brilha de cima Porque a pessoa não vai conseguir subir É, o cheiro tá bom Não tá cheiro de mofo Nossa, que cheiro bom Eu vou... Tá, já vamos... Calma que estamos sujos Os lençóis estão limpos Ou seja Não vamos jogar na cama ainda Eu quero jogar na cama Senão a gente vai sujar os lençóis Eles não vão ficar mais cheirosos Eles estão... Vamos lá ver Ligue lá, Luiz Do banheiro E tem mais coisa aqui? Vai lá Bora, bora, bora Estoutinho, estou indo contigo Ó, a cozinha é com pratinho A cozinha tem que ser bem agradável Só que não... Só que não... Isso aqui é bem difícil de passar aqui É, tá sancado Não, esse aqui pra abrir Você aperta assim, tá vendo? Ó Aí, aliás, tem até a máquina de lavavão Máquina de lavavão De bem agradável Fecha por causa dos mosquitos Aí, cuidado com o dedo Lebron, deixa a ladeira Aí, meu amor, não precisa fazer nada Então, meu amor, você é bem agradável É, o banheiro, amor Vem aí se o banheiro é bom Fica cuidado com as coisas aí, viu, Duda Não sei que tá mais à frente Tem secador Olha que frio e quente Faz o teste Pra baixo Pra cima Pro lado Pro outro É frio E agora no outro lado É frio Fui, fui, fui Mas tá ótimo, viu Não, mas é porque Ela vai demorar pra esquentar Mas deve ser quente mesmo Cara, pra mim tá ótimo, tá? Eu achei massa Porque tá limpo Tá com cheiro bom Não tá com cheiro de mofo Mesmo sendo no primeiro andar No térreo Ah, ficou quente, ficou quente Ficou quente? Tá quente Aí, eu tenho que demorar um pouquinho E ela fica Meu Deus Então tá massa Vamos começar a desarrumar as coisas aqui E começar a se divertir Quatro dias de Três Brincadeiras Três É isso aqui É o zero, né? É, esse é o dia zero Esse é o dia zero Esse ainda não tá valendo, não Mas a gente já vai começar a bagunçar Vamos no corte Qual é o seu desejo? Diga aí É... Eu espero que a água esteja quente Pra poder nadar hoje Você tá muito na vibe de nadar hoje, né, cara? Muito Pô, é isso aí Eu gosto de curtir a sua vibe, hein? Vim até de roupa, de banho Pra te acompanhar Mas eu acho que você tá com mais coragem do que eu, viu? Claro Eu quero nadar, velho É isso aí, cara Só sinta o pé na água, beleza? Combinado? Vamos ver, eu vou te acompanhar Já tá gelado aqui, velho Já? Nossa! E aí? Tá gelado Qual o grau? De zero a mil Ah, não tá muito gelada não, velho Mas não dá pra tomar banho Tá muito vento O problema Sabe qual é o problema? É que depois que a gente Entrar na água Vai ficar frio por causa do vento Não, mas eu quero nadar, por favor Não, não Vai ficar frio por causa do vento Ah, não, não Eu vou fazer Vai ficar frio por causa do vento Você pode morar no máximo Mais um pouquinho Ah, não Porque senão você vai ficar gripado Eu vou Vem aqui comigo aqui, ó Pro lado de cá Que é mais raso Então consegue você pular assim, né? É, deixa eu te falar A água tá boa A água tá quente Não tá fria Você ia tá sentindo água boa, né? Só que quando a gente Quando a gente tomar o banho Tente subir Esse vento bate a gente doente Mas que força que a gente tá na água Pô, senzinha bem Vamos bater ali, ó Eita Tá sentindo? Você tá com o pé mais diferente? Porque Tá dando o vento Eu também tô? Ainda não Mas se você tomar banho Vai mais pro raso Vai mais pro raso Sabe aqui Vamos Vai, gente, com ela Venha Ó Me dê a mão aqui Cada pedra Venha Pode cuidar do mundo, né? Vamos lá com ela no seu mercado E a gente vai naquela fase Vamos lá Vamos lá Vem cá Me diga Como foi a sua primeira experiência aí? Eu não gostei muito Porque a água tava fria Quer dizer, a água tava normal Por causa desse vento Eu não consegui nadar nem um pouco É verdade Tá prometendo amanhã então, né? A gente Às 6h14 A gente volta com vocês Ó Às 6h14 É a hora que o sol nasce, é isso? Uhum Então a hora que o sol estiver nascendo Sem vento Água quentinha Aí eu acho que dá A água vai tá muito quente É, ó Como é bonito, ó E você achou bonito? Achei Em que grau? Quão bonito assim? Escreva a beleza desse lugar pra você Vem A água é bem úmida Bem úmida Então A água é bem Você achou quente Você achou fria A água Não o vento Eu achei a água Tipo morno, entendeu? Tipo um pouco dos dois Dava pra tomar banho legal? Dava Então realmente foi o vento Foi o vento E o lugar? Você achou esse lugar bonito? Achei, ó Mas agora que tá tipo Anoitecendo A água tá muito Muito escura Parece que a água tá preta Mas a água tá preta, né? Vamos molhar o nosso pé aqui Eu tô com medo de aparecer algum peixe Mas ele não come seu pé não No máximo ele vai dar uma picadinha E vai arrancar um pedacinho Pronto E você não vai tipo Me dar tipo Que nota eu vou dar? Diz pra mim então Nesse lugar bonito Nessa lagoa Você daria que nota é de 0 a 10? Eu daria um 7 Um 7? Um 7,5 Só isso? Eu daria 8,5 Eu daria 9,5 Então vamos ver amanhã Com sol E água quente Com a nota se dá E a gente Se vê na janta Ou lá no mercado Ou amanhã, né? É isso aí E a gente fica hoje por aqui Com essa vista linda E maravilhosa Da lagoa da Conceição Belezinha? Se vê na manhã Valeu E será que amanhã a gente vai pescar? Opa, gostei da ideia, hein? Gostei da ideia Vamos trazer essa possibilidade aí Valeu Ai, a gente também pode andar de barco? Tipo esse Eu acho que é grande, hein? Será que dá? Mano Tem coragem? Eu tenho Então eu tenho também Vamos nessa Partiu? E até daqui a pouco Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti